Olá, meus amores, meus amorenhas, tudo bom com vocês? Meus amores, espero muito que sim, começando mais um vídeo aqui no canal, gente. Não esquece do like, se inscreve aqui embaixo e bora pro mais um vídeo. Mas antes, tenho uma dica muito top pra dar pra vocês. Quero saber se vocês já conhecem a Color Rings. Color Rings é um site onde você pode ganhar dinheiro real de uma forma fácil e divertida. E tem o WeGo, que é um jogo com três opções, onde você pode seguir as previsões do grupo e ganhar dinheiro de verdade. Na Color Rings você não precisa sair de casa pra fazer o dinheiro extra. Hoje eu aprendi a fazer um dinheirinho na Color Rings e sair pra comprar algo que eu queira muito. Tô voltando aqui, pra depositar na Color Rings é super fácil, você pode depositar por Pix ou boleto de uma maneira muito rápida. Ó, vou te mostrar como faz pra você depositar e pra sacar. Você vai vir aqui em Minhas, Carteira, pra você colocar dinheiro você vai vir aqui em Recarregar. Vai colocar o valor, vai gerar o Pix ou boleto, você vai pagar, pronto, vai cair aqui na sua conta. Pra sacar também é a mesma coisa, mas você vai vir aqui em Carteira. Retirada. Colocar o valor da retirada, você vai cadastrar seus dados bancários e prontinho, o valor cai na sua conta bem rápido. O legal é quando você fazer o seu Pix, a Color Rings é tão rápida que pode ganhar até 5 minutos o dinheiro do saque na sua conta bancária. Bom gente, vou colocar a gravação de tela agora. Vou começar aqui a jogar com vocês, eu vou colocar um dinheirinho na cor vermelha agora. Eu vou colocar 40, vou colocar 80, 90, vamos ver. Vou colocar 80 reais. Aí eu vou confirmar a entrada, esperar 2 minutinhos, vou cortar aí pra vocês, ó. 3, 2, 1, tem que ganhar na cor vermelha. Eu vou atualizar meu saldo pra 20 reais, foi pra 176 reais na primeira partida, gente. Agora eu vou de novo, só que dessa vez eu vou colocar na cor verde. Eu coloquei tudo que eu tinha na cor verde, gente. Olha só, meu saldo zerou lá em cima, eu coloquei tudo que eu tinha na cor verde. Vamos atualizar, meu Deus, 183 reais, mais uma vez. Agora eu vou pra última só pra vocês verem como que é fácil. Ó, eu vou colocar dessa vez na cor vermelha. Vou colocar 80 reais. Vou colocar 90. Vou confirmar na cor vermelha. Tem que cair na cor vermelha pra eu ganhar, meu Deus. 3, 2, 1, atualiza, atualiza, atualiza. Meu Deus, já veio pra 225 reais. Esse jogo é perfeito, agora eu vou sacar o valor, ó. Eu vou sacar 220 reais, porque tem uma taxa ali, ó. Colocar pra retirar, e assim que cair na minha conta, eu vou mostrar pra vocês. O legal é que você pode participar do grupo de sinais. O grupo de sinais reviam os sinais todo dia. Basta seguir as cores que o grupo te mandar e ganhar dinheiro. Aqui, como eu ganhei, eu já fiz o meu saco e mostrei pra vocês. Eu vou deixar aqui o print, ó, que caiu na minha conta certinho o valor e caiu muito rápido. E agora, vamos às compras. Eu vim aqui comprar um presente pra Lili, com o dinheirinho que eu fiz lá na Color Rings. Eu vou escolher umas pra vocês. Prontinho, gente. Presentinho comprado. Agora eu vou voltar pra casa pra terminar de explicar pra vocês. Bom, se você vai entrar na plataforma pela primeira vez, no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, você ganha um bônus. Sim, você começa na plataforma já com o dinheirinho pra você fazer dinheiro de bônus. Clique aqui na descrição do vídeo pra entrar na plataforma. Espero que vocês tenham gostado. E bora pro vlog. Bom, gente, agora sim, começando o vlog. A gente tá indo lá no cinema assistir um filme. E eu baixei The Sims e eu quero filmar pra vocês eu jogando The Sims pela primeira vez. Mas só quando eu voltar. Então, bora. Botei outra roupa aqui, ó. Me troquei. Partiu. Gente, agora eu e o Victor e nós estamos viciados, né amor? Em um suco que tem aqui na sua bagaço, né? Suco bagaço. Suco bagaço, gente. Assim, tem várias bebidas que eu começo a gostar graças ao Victor. Tipo Starbucks. É que você tem um certo preconceito em coisas que você não é tão acostumada. Tipo coco e abacaxi. Sim. Na verdade, não Starbucks. Eu não gostava de bebida com café. O Victor tomou e eu experimentei e eu amei. Agora ele tá tomando um suco de coco com abacaxi e é muito bom. Eu tinha preconceito no começo e agora eu amo. Eu não gostava do Subway. Enfim, hoje viemos assistir Thor. E vamos tomar um suquinho. Eu já comprei os ingressos pelo aplicativo. Eu já comprei também pipoca e refri. E a gente vai pegar o suco. Só que o copo é muito grande. Eu não queria aquele copão. Nossa. Tava pra dividir um ou não? Não. Eu queria um inteiro, né? Eu tomo um inteiro. Ai, é porque eu vou me encher. Quando a gente se apaixona por uma coisa, até você tomar tem joia agora. Enfim, vamos lá. Estamos associando aqui pela passarela do Shopping Internacional. Sei que tem muita seguidora aqui. Porque sempre que a gente vem aqui, né amor? Sempre tem seguidora. Mostra o envolvimento. Ó. A gente sempre vem aqui agora. Gente, é considerado o Guarulhos, eu acho, né? Sim, são os shoppings internacionais de Guarulhos. É incrível como tem muito mais seguidoras do que tipo em São Paulo. São Paulo mesmo. Quando a gente vai nos shoppings de São Paulo, tipo, não aparece tanto quanto aqui. É. Aqui sempre, em todo lugar. Gente, o Victor vai pegar um lanchinho pra ele aqui no Subway. Subway, que faz a maior cota que a gente não vem aqui. Parece que todo o ranchinho do Subway tem tudo o mesmo gosto. Você mistura tudo, acaba ficando o mesmo gosto. Tomate, limo, azeitona e segura. Ó, gente. Tem muita gente que não gosta de vir aqui porque não sabe o que escolher. Mas você chega aqui e já escolhe. Ó, gente. Aqui o suco, ó. Do bagaço. Famoso. Eu não peguei pra mim porque eu vou beber. Eu pedi Coca aqui no cinema e aí não ia dar, né? Coca, suco e eu faço um monte de xixi. Nossa, gente, durante o cinema, eu juro que eu vou mostrar quatro vezes no banheiro. Eu faço muito xixi. Pegue o filme inteiro. Nossa, eu tenho muito ódio disso. Porque eu acho que eu tenho algum problema sério. Porque eu faço muito toda hora. Minhas amigas são de prova quando a gente vai pro rolê toda hora. Eu falo, gente, vamos no banheiro, no banheiro. De novo, Mari. Eu, pois é. O Victor tá bravo, gente, que eu não peguei suco pra mim e tô tomando o dele. E ele tá tipo, nossa, por que você não pediu pra você isso aqui, gente? Eu pedi uma Coca aqui no cinema. Se eu beber um copo inteiro de suco desse, eu não vou conseguir assistir o filme. Gente, a moça tá preparando ali a minha pipoquinha. Eu sempre peço amanteigada, gente, vocês gostam? E tem uma novidade, gente, de pipoca de hora, olha isso. Só de pensar já dá uma agonia, dá ser tão doce, mas tão doce. E dá até um revertério, só de pensar. 20 pila uma Coca? 20 reais uma Coca, gente, nossa. Obrigada. A pipoquinha chegou, agora falta a minha coquinha. Ó, eu amo. Gente, já chegamos no cinema, tá passando um trailer. Tô aqui com a minha coquinha, que eu sou apaixonada. E é isso, gente. Bora assistir um filminho. Ainda tá nos trailers, né, ainda. Gente, acabou o filme. Foi muito legal, né, amor? Divertido, pra caramba. Nossa, o filme é muito bom. Agora eu vim aqui dar uma passadinha na ceia, vou dar uma olhadinha, né, gente. As roupas, eu não sou muito chegada nas roupas da ceia, não, pra ser sincera. Eu tô na vibe de t-shirt agora, ó. Vamos ver se eu acho alguma coisinha. Durante o cinema, nossa, um monte de gente me limpou. Nossa, tá baratinho aqui, essas t-shirts. R$25,00. Geralmente na Renner uma t-shirt dessa é uns R$40,00. Tô acostumada a comprar na Renner, né. Ó. Gostei dessa blujinha aqui. Vamos ver. Gostei dessa blujinha aqui. Gente, eu cheguei com uma bolsa aqui. Que vida tá falando, pra que você quer uma bolsa? Falei, gente, você nem precisa de uma bolsa. Às vezes vai passar, dormir na casa de alguém. É toda a parte. Só anda de carro e não precisa de uma mochila. Não, precisa sim. Às vezes forçar a ilha, mas as coisas da Lili. O máximo que você vai usar essa mochila quando for no Ibirapuera. É, exatamente, filho. Algo assim. E a bolsa que eu tenho lá é muito grande e feia. Você quer apostar que vai acabar virando mochila da Lili? É, pode ser que vire, tudo bem. Mas é muito bonitinha essa bolsa, R$139,90. Eu vou levar essa t-shirt também do Guns N' Roses. Inclusive tocou uma música do Guns N' Roses no filme de hoje. Eu adoro, gente. Eu via muito na minha adolescência o Guns N' Roses. Aí vou levar essa bolsinha aqui também, porque o shopping já tá quase fechando. Já é R$9,40. E aqui, gente, tem várias t-shirts, ó. Pra todos os gostos. Bom, vamos lá passar aqui no caixa. Vem, amor. Ó, só isso só, gente. Tô bem controladinha. Tem umas porta-garrafas lindas aqui, umas garrafas. Umas squeezes. Olha essas pantufinhas. Que fofura. Meias com vitorama. Comprinha check. Depois do Sinicinho, gente. Peguei aqui um suquinho lá no suco bagaço. Gente, esses sucos são maravilhosos, cara. Esse aqui é o suco bifásico, que é maracujá, morango e lite condensado. E, meu, é muito bom. Pena que deve ser bem calórico, né? Mas muito, muito, muito gostoso. Sério. E hoje é bagaço um pouco também. Anotem aí na lista de vocês, pra vocês experimentarem aqui no suco bagaço. Então, dá oi pro pessoal. Gente, chegamos em casa, tá? Vou mostrar pra vocês a comprinha que eu fiz hoje lá no shopping. Comprei a bolsa, né? Que eu mostrei pra vocês. Comprei essa t-shirt aqui dos Guns N' Roses. Adoro. E aí, gente? Olha que legal. Vamos lá, me mostrar seu recebido. Isso aqui eu ganhei. É um presente. Chegou hoje pra mim da Amazon. E isso aqui, gente, é uma Alexa. Isso aqui eu ganhei. É um... Basicamente um prêmio de reconhecimento. É... Que eu ganhei de uma empresa que eu trabalho junto. E aí, eles me presentearam, né? Por conta da minha performance dentro da empresa. E aí, eu ganhei uma Alexa muito top. Eu vou abrir junto com vocês. Filho, espera um pouquinho, por favor. Que a Liz tá mais ansiosa que eu. Isso aqui, gente, vem ver, Lili, ó. Que é pra vocês. Isso aqui é seu de presente, ó. Vamos pegar. E aqui é a comprinha da Shein, gente. Que chegou pra Lili e pra mim. Abre aqui esse saco aqui. Isso aqui é meu. Pega esse daqui. Então. Ó, gente. A Liz deu uma crise de choro agora. Uma birrinha básica, tá? Ela tá falando que é feia a calça bonitinha da Shein, ó. Comprei uma calça... Uma calcinha... Calça jeans, calça jeans não. Calça de moletom mesmo. Isso aqui, gente, eu comprei calcinha sem costura. Pra não marcar, sabe? Não marcar na roupa. Aí, eu comprei um kit de calcinha sem costura. Essas calcinhas que fala que é corte a laser, né? Isso, papai. Bem de senhorinha, mas é que ela, tá vendo, ó. Sem costura nenhuma, ó. Pra não marcar em certas roupas. E alguns vestidos que marcam. Aí, eu comprei um kitzão, ó. Vem várias, ó. Nossa, é bem mexuruca mesmo, ó. Realmente, pra não marcar na peça de roupa, ó. Tá vendo? É, essas que sem aquelas calcinhas sem costura, ó. Pra não marcar em roupa. Parece que pegaram tecido e literalmente recortaram. Isso é calcinha, filha. Não serve em você. Ó. Daqui a pouco eu arrumo aqui. É, meu. Amor, pega lá uma faca pra gente abrir esse caixote aqui. Eu quero ver a minha Alexa, gente. Essa Alexa aqui, ela é diferente. Pelo que eu vi... Mamãe, eu amo. Agora você ama, né? Pelo que eu vi essa Alexa, gente. Essa Alexa aqui é diferente. Ela parece um tablet. Ela tem uma tela. Ela não é só aquela Alexa que escuta e fala. Ela deve ter uma telinha, sabe? Que eu consigo mexer, apertar. Mas eu vou abrir aqui pra mostrar. Meu Deus. Deus meu. Rabra. Minha Alexa. Talvez você tenha que botar pra carregar ainda, mas tudo bem. Ó, gente. Abrimos aqui a Alexa. Cara, que top. Olha. Mó caixona de som atrás. Aqui, gente, ó. Tem uma caixa de som, parece, atrás. Aqui tem uma câmera. Também tem uma câmera. Então, provavelmente, dá pra fazer chamada de vídeo. E, ó, que legal. Aqui o carregador, ó, da Alexa. Aqui, provavelmente, tem um... Nossa, ela é a iPhone, né? Cadê o negocinho que eu acabei de colocar aqui, o papel? Aqui, provavelmente, deve ser o modo de uso dela, ó. Conhecendo. Depois vai ter que configurar e tudo mais. Conectar no nosso Wi-Fi. Aqui, ó, dá pra gente baixar o aplicativo. Nossa, gente. Quero muito testar. Não sei se a gente vai testar aqui ou na casa nova. Não, já tem que... Testar, né? Ligar, pelo menos, né? E lá a gente tenta fazer aquele modo... Como é que chama? Que você deixa... Fazer uma, tipo, uma conectividade. Sabe? Provavelmente dá, né? Você desligar, ligar. Aham. As luzes. Legal. Gente, estamos aqui configurando a Alexa. A gente colocou ela na tomada porque ela veio sem bateria já. Mas olha só que caixona que tem aqui atrás, cara. E ela praticamente é uma caixa inteira de som, né? É uma caixa inteira de som, ó. Dá pra ver, tá vendo? Aqui tem alguns botões, aumentas e ligas. Que a gente vai aprender mexendo. Mas eu já coloquei, loguei aqui na minha conta da Amazon, né? Que pede pra logar. E aí vamos ver os passos aqui pra gente configurar. Assim que a gente configurar, eu mostro pra vocês alguma funcionalidade dela ainda hoje. Que eu também tô muito ansiosa pra ver como que é. Gente, bom dia. Não tenho esquecido de mostrar pra vocês. Então eu vou mostrar rapidinho aqui o que a Alexa pode fazer. Ó, gente. Ela pode tocar música. Ela... Quer ver? Alexa? Que dia é hoje? É quarta-feira, 13 de julho. Alexa? Toque sertanejo. A estação gratuita sertanejo no Amazon Music. Alexa, pare. Alexa, qual o clima de hoje? Atualmente em São Paulo, a temperatura é de 17 graus Celsius com céu nublado. Vocês viram, gente? A previsão para hoje é de muitas nuvens com máxima de 17 graus e mínima de 14 graus. Desejo uma ótima quarta-feira. Alexa? Como se fala eu te amo em inglês? Eu te amo. Em inglês é... I love you. Só pra vocês terem uma noção, gente. Muito legal, né? Fala de novo. Fala. Legal. Muito legal, né, gente? Muito legal, né, gente? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei. Nossa, foi um apresentar. Se dá pra fazer chamada de vídeo também, depois eu vou aprender como que faz. Porque eu quero fazer também. Vou testar tudo. Mas é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar este vlog, tá? Aqui do lado eu vou deixar o YouTube fixo aí no canal. Eu tô feliz com vários vlogs. E caso você não esteja inscrito no canal ainda, clica aqui na minha foto que vai te voltar pra você se inscrever, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau.